Incentivo à inovação, fundo criado pelo BNDES, BDMG e Fapemig, investe recursos em novas empresas. Uma força muito bem-vinda para quem busca um espaço no mercado. Um homem pula um muro para roubar material de construção. Esses dois invadem um quintal de uma casa. Flagrantes captados por câmera de segurança, que muitas vezes só servem para identificar os criminosos. Mas uma tecnologia criada por uma empresa mineira quer mudar essa realidade. O monitoramento, por meio de vídeo analítico, avisa em tempo real ações suspeitas e permite ações preventivas. Ele consegue, por exemplo, identificar o comportamento de uma pessoa que passa na porta de uma casa. Então, se uma pessoa passa, por exemplo, na porta de uma casa fazendo uma caminhada, ele reconhece que uma pessoa passou na porta daquela casa e registra aquilo como um ser humano que passou na porta daquela casa. No entanto, se essa pessoa começar a rondar a porta, o sistema começa a analisar o comportamento daquela pessoa dentro daquela área determinada na porta de uma casa, por exemplo, e sabe se aquele comportamento é anômalo, diferente, pode ser um problema, e notifica em tempo real para os aplicativos dos proprietários que tem alguém rondando a porta da casa dele, por exemplo. A empresa começou em 2015 e agora vai receber um investimento de 4 milhões e meio de reais. O financiamento é do fundo Criatec, criado pelo BNDES. Em Minas Gerais, os investidores deste fundo são o BDMG e a Fapemig. Em geral, os fundos procuram empresas de alto potencial de crescimento. Então, são empresas que têm uma tecnologia diferenciada, têm uma equipe diferenciada e que projetam crescimento acelerado nos anos seguintes. O fundo investe em empresas inovadoras, em estágio inicial e com potencial alto de crescimento. O aporte não é só financeiro. Com ele, vem suporte de gerenciamento do negócio. O que a gente aporta além do dinheiro, que eu acho que é a parte menor do que a gente espera poder aportar nessa empresa, é preparar essa empresa para um crescimento acelerado. Então, desde formação de equipe, abertura de portas comerciais, estruturação do compliance todo dessa empresa, é o que a gente aporta junto com o dinheiro. A empresa em que o Roberto é sócio e presidente faz parte de um mercado que cresce muito no Brasil, o de segurança eletrônica. A expectativa é de que o segmento movimente 3 milhões e 700 mil reais este ano. Esse financiamento vai dar mais fôlego para a empresa crescer. Essa governança, essa gestão, esse controle financeiro, enfim, isso tem um grande apoio, isso faz com que a empresa, de fato, cresça estruturada. É o grande plus que a gente enxerga com o investido, sendo investido pelo fundo.